O que faz as mãos do Senhor Jeová 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 Deus não pode fazer isso Foi Deus que estabeleceu a necessidade de haver um governo O que faz as mãos do Senhor Jeová O grande Deus poderoso e temível Glória a Deus que não age com parcialidade O que é isso? A soberania de Deus nos faz as mãos do Senhor Jeová O tempo de Deus é a soberania de Deus que determina O tempo de Deus é a soberania dele que determina O que faz as mãos do Senhor Jeová Tem pessoas acreditando? Tem pessoas que têm as mãos do Senhor Jeová Tem pessoas que têm as mãos do Senhor Jeová Você vê a China adorando vaca, macaco, levedado, o rio Ganges Tudo aquilo vai acabar Todos ali, todos aqueles que estão lá Aqueles magos, os falsos deuses Tudo isso será destruído Vai ficar só Deus 1 Timóteo 6, 15 e 16 A qual Deus fará se cumprir no devido tempo Ele é o bendito e único soberano O rei dos reis E senhor dos senhores O único que é imortal E habita em luz inacessível A quem ninguém viu nem pode ver A ele seja honra, poder e para sempre Glórias a Deus Não existe ninguém que possa se comparar ao nosso Deus Aleluia Mas nem de longe Nem de longe Essas filosofias de vida hoje estão agindo mais com isso Muitas pessoas valorizando filósofos Valorizando pensadores E a palavra de Deus diz que a sabedoria do homem é loucura para Deus Verdade E a loucura para Deus E a eternidade de Deus diz que para Deus um ano é como um dia e um dia é como mil anos Imagina aí Apocalipse 3, 14 Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve Estas são as palavras do homem A testemunha fiel e verdadeira O soberano da criação de Deus Aleluia Mas tu és um miserável Um desgraçado Ou seja Quantas pessoas não existem Que faz Seu dinheiro, seu Deus Quantos não existem Que ama o dinheiro Que não vê outra coisa no seu dinheiro Quantas pessoas não existem Que trabalham dia e noite pensando somente no dinheiro Que o maior pavor, o maior medo delas É ficar pobre Aleluia E Deus diz aqui à igreja de Laodiceia Nesse capítulo 3 de Apocalipse Tu pensas que és rico Tu és um miserável Você não tem nada És um coitado E assim tem muitos assim É ou não é? Primeiro porque essas pessoas que tem muito dinheiro Elas pensam duas coisas Não vão morrer Ou então nunca vão viajar sem esse dinheiro Morre Faz alguma coisa dentro do caixão E se for aproveita alguma coisa Não Veja o Salmo 47 No seu versículo de número 9 Os soberanos das nações Se juntam ao povo de Deus De Abraão Pois os governantes da terra Pertencem a Deus Ele é soberamente exaltado A palavra de Deus está dizendo Que os governantes da terra Pertencem a Ele Que às vezes estão debaixo do poder dEle Aleluia Quer um exemplo disso irmãos? Veja quantos tiranos existiu na face da terra Você sabe de algum que terminou bem? Você conhece algum tirano que terminou bem? Aleluia Pensa aí Moama Gaddafi da Líbia Saddam Hussein do Iraque Adolfo Hitler Da Alemanha Benito Mussolini da Itália Todos terminaram mortos Quer dizer Você veja quantos homens Quiseram ser Maior do que Deus E eles mesmo Cavaram a sua sepultura E tiraram a sua própria vida Salmo 103 Versículo 19 O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus E como o Rei dominará Sobre tudo o que existe Dominará Está no passado No presente No futuro Dominará Quer dizer Ele domina sobre tudo Não existe nada Que Deus não domine Nada Aleluia A palavra que fala que Deus é soberana É exatamente porque Não há ninguém maior do que Ele Não há ninguém que possa fazer como Ele É por isso que Ele diz na palavra Agendo eu Alguém pode impedir? Aleluia Ele diz Alguém pode escapar da minha mão? Não Não pode Ele diz Para o homem é impossível Mas para mim tudo é possível Aleluia Então Ele estabelece ali A sua soberania Sobre todos nós Nos dando a certeza De quem Ele é Esse Deus grande Poderoso Maravilhoso Esse Deus que tem o poder Para fazer tudo isso E que se compadece Dos humildes Essa que é a verdade Oh glórias a Deus Louvado seja o nome do Senhor A palavra de Deus Ela vai nos ensinar Que nós temos Um Deus Que cuida de nós Às vezes Pela grandeza de Deus A gente chega a pensar Que Ele não se importa com a gente Aleluia É normal até o crente dizer Deus me esqueceu Eu estou orando E não ouço mais a voz de Deus Deus não fala comigo Eu estou clamando Estou pedindo para Ele falar comigo Ele não fala comigo É um grande engano Primeiro Deus não te esqueceu Depois Deus Não vai deixar você Nesse evento Nessa luta Deus Ele tem coisas maravilhosas Para realizar na sua vida E tudo que Deus quer Que a gente tenha A certeza De que Ele cuida de nós É meus amados Não podemos duvidar Do amor de Deus Aleluia Não podemos duvidar Do quanto Deus É maravilhoso De tudo aquilo Que Deus tem Para realizar Em nossas vidas O Senhor Ele pode Todas as coisas Ele tem poder Para todas as coisas E hoje Nós vamos orar Vamos orar E pedir Para nós Ficarmos debaixo Da potentosa Mão de Deus Ore comigo Igreja Ore com a pastora Nossa net Chegou a hora Da nossa oração E a nossa oração Vai ser para dizer Pai Adeus Nós sabemos Sim Deus Aleluia Sabemos do teu Grande e maravilhoso Amor Sabemos Pai Que debaixo Da tua mão Potentosa Nós temos Refúgio Temos segurança Nós estamos Guardados Quando a tua mão Está sobre as nossas vidas Nós estamos Guardados Deus Por isso Pai Nesta oração Nós queremos Pedir que o Senhor Nunca tire as suas mãos De sobre nós Senhor Que o Senhor Possa guiar Os nossos passos Os nossos caminhos Pai queridos Pela tua mão Um filho Uma filha Indefesos Porque na verdade Deus É isso que nós somos Indefesos Precisamos Da tua defesa Precisamos Do teu amor Do teu carinho Deus Dos teus cuidados Sim Então Pai Então Pai Abençoa Abençoa Todos Que estão Aqui Conosco Estende A tua mão Santa Para livrar Todos De todo Perigo Meu Pai Abençoa As famílias Deus Que estão Com seus Filhos Nas drogas Nos vícios No pecado Abençoa A esposa Senhor Que tem Clamado A ti Deus Pedindo Teu olhar Misericordioso Sobre suas Vidas Paisinho Estende A tua mão Santa A tua mão Maravilhosa E poderosa Escuta O nosso Clamor E socorre O teu povo Deus Socorre Deus Cuida Da saúde Cuida Do seu Dos que estão Em depressão Em ansiedade Em angústia Dos que estão Pedindo A tua mão Poderosa Estendida Sobre as suas Vidas Abençoa Paisinho Olha para nós Com um olhar Misericordioso Abençoa Pai As famílias Que estão Passando Por dificuldades Enche os celeiros Abre as portas De emprego E abençoa Todos Meu Deus Poderosamente No nome De Jesus Cristo Nós estamos Clamando Pai Porque sabemos Que o Senhor Escuta Nossas vozes E que o Senhor Chega com Providências Por isso Estamos aqui Pedindo No nome De Jesus Cristo Abençoa Nossos Desimistas Pai Nossos Ofertantes Abençoa Os irmãos E irmãs Que fazem Votos E propósitos Com a casa Do Pai Abençoa 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 Pai Que ajudam Esta obra Todos Que oram Que sabem Que esta obra É a obra Do teu coração Abençoa Nossos pastores Deus Abençoa A nossa ida Ali em Salvador Bahia Abençoa O pastor Antônio César A pastora Carla Estende a tua mão Sobre as famílias Do estado Da Bahia Abençoa A implantação Da igreja Pão da vida Na Bahia Deus Que seja Uma pão da vida Cheia Da tua presença Do teu olhar Abençoa Todas as igrejas Pão da vida Nossos pastores Todos Que olham Para ti Deus E sabe Que tu És soberano E sabe Meu paizinho Que sem o Senhor Nós não podemos Nada 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 Deus Nada É só A tua mão Santa Mesmo É só O teu olhar Misericordioso Olha para tuas filhas Que estão orando E pedindo Pela família Ora Deus Para os Os que amam A tua obra Deus Que nos ajudam A fazer a tua obra Realizem suas vidas Pai O milagre Da multiplicação Deus E abençoa Todos Meu pai De uma forma Tremenda E poderosa Quero agradecer Pai Porque a irmã Vander Lúcia Fez uma cirurgia Muito bem sucedida Hoje é o dia Da cirurgia Da irmã Elisângela Nós queremos Pedir a tua mão Estendida Sobre a vida Dela E de todos Que vão fazer Cirurgia Neste dia Que o Senhor Seja o médico Que vai estar Na sala De cirurgia Tranquilizando o coração Dos teus filhos Pai Pai Os que estão Na fila Do SUS Nós pedimos Que o Senhor Abrevie Senhor Que o Senhor Possa curá-los Ou então cura direto Sem precisar De passar pela mão Do homem Porque o poder Ateu Tu pode Todas as coisas Abençoa as viúvas Os filhos Que perderam Seus pais Supre as necessidades Supre Senhor A dor A Deus É só o Senhor Mesmo Só o Senhor Meu Deus Para compreender A dor Dos corações Para entender O vazio Que fica Em cada coração Oh Paisinho Continua Operando Teus milagres Tuas maravilhas Continua Deus Abençoando Poderosamente Teus filhos E filhas Para que o teu Poder se manifeste De uma maneira Tremenda De uma maneira Poderosa E obrigado Senhor Obrigado por tudo Aleluia No nome de Jesus Cristo Amém 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 papai Glória Amém Paisinho querido Amém Paisinho querido Deus amado Beijo Vamos lembrar aqui Vamos lembrar amor Porque hoje é quinta-feira É sim Vamos lembrar que Neste domingo Nove da manhã Vamos estar junto Com o pastor Antônio César Pastora Carla E os irmãos De Salvador Bahia Aleluia Das cidades vizinhas Numa grande reunião Da Pão da Vida Ali em Salvador Capital da Bahia Na rua Gilberto Amaro Duzentos e setenta e seis Armação Em frente a padaria Pão da Praça Ali pertinho Do Bom Preço Tá bom Ligue para reservar A sua participação Setenta e um Nove Oito Oito Dezoito Cinquenta e nove Dezenove Vamos estar juntos Na Bahia Vai ser um prazer Estar com vocês aí Ore pela implantação Da Igreja da Bahia Neste domingo Dia vinte e sete Às nove da manhã Com a permissão De Jesus Cristo Amém Amados e queridos Deus abençoe Nosso coraçãozinho Amor Nosso coraçãozinho Cheio de amor Por Jesus Cristo E por vocês Fica na paz Beijo nas nossas ovelhinhas É sim As ovelhinhas luminosas Essa aqui ficou acendendo Olha Olha a ovelhinha piscanho Que linda Muito linda né É Obrigado queridos Daqui a pouco Tem o pastor Gabriel Batli O Bom Dia Jesus E logo depois Pastor Chico Chagas Pastora Ângela Com culto no lar Deus abençoe Fica na paz Inscreva-se no canal Dê o like Compartilha De graça Ajude a obra Ontem a gente estava de azuis Também amor É sim Deus abençoe queridos Obrigado Fica na paz Fica na paz Fica na paz